Fala galera do youtube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato, jogando com mais um vídeo de Final Fantasy XV Vamos fazer a missão Vamos fazer a missão agora que o nosso amigo pediu Obtenha informações sobre a área O destino da missão foi marcado no seu mapa Macarrão perfeito Aqui já falam todos Beleza, vamos lá Pior que essa joia do céu eu não consigo achar Pior que essa joia do céu eu não consigo achar Vamos ver se nunca a gente consegue achar essa joia do céu Tá ruim de achar só para aumentar o poder da nossa serra Vamos fazer o seguinte, quando a gente não aumentar o poder da serra Vou tirar essa serra aí Vou botar mais dinheiro então, melhor Parece que lá tem 90 de poder então Pronto Pronto Agora eu meto ao poder dela e coloco Pronto Pronto Vambora Ah, não posso Ah, não posso Nossa, que legal hein, que limitação hein Ah 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 Vá para o habitat do Carvalho 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 Ah, não deixa passar Também não Caraca, como é que eu vou para lá? Como é que eu vou no habitat dele? Como é que eu vou entrar ali? Ah, aqui pô Como é que eu vou entrar ali? Ah, aqui pô Como é que eu vou entrar ali? Ah, é uma lagosta gigante Vamos lá Não podemos perder essa batalha Não podemos perder, mas não podemos ir embora Ah, nada Nada vai perder Ah, tá Serra é o poder dele Agora sim Agora que eu entendi Agora que eu entendi Ah, agora tem A serra é com esse poder que ele solta Ah Que legal Ele tá com dois poderes vir ali. É como eu falei camarão né, saborei o seu campinudos no acampamento. Ah é porque eu falei camarão, os sabores que ele me deu de acordo com o monstro, maneiro. Faz sentido, e só vai tirar dúvidas, qual é a missão temporária que temos agora? Depois vamos lá fazer né, dente de sabre ó, é só 50pdm mais alguma coisa. Eu peguei um camarão e um barra lagosta, esse troço ai é um barra lagosta. Isso é tudo, é tudo certo? Sim, tudo bem. Não está. Ainda há uma camada por aqui. Rock and roll! Rock and roll! Watch out! Rock and roll! 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 Ah, outro macetinho, tá vendo, quando estiver correndo, parou numa pedra, já carrega. E aí A joia da terra é quase que a joia do céu. Cara, como é que é essa joia do céu? Tem que pegar de alguma nave ou o que? Ah, não vou lá não, vou fazer lá a missão. Ah, está aqui. Pronto, vamos acompanhar e fazer a comida agora. Vamos ver qual tipo de comida que vai ter que fazer. Nem li no texto. Ah, cup noodles. Cup noodles de camarão. Matei o bicho e ainda peguei esse pedacinho com os filhotes. Vamos lá. 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 Você conhece algo? Fazendo todo esse problema para fazer nosso próprio cup custom, fez-me apreciar a cup noodles ainda mais. Talvez realmente não podemos provar a perfeição. Isso não é sobre encontrar a única coisa... Sim, você está certo. Meus que você apreciou como delicadas essas noodles realmente são. Eu sei que eu tenho certeza. Pronto. Opa, o poeta vai piscar. Pesca, aí sim. Tem um bicho piscando ali. Olha lá. Olha lá. Oi. Peguei O que é isso aí? Ah, arrebentou? Caraca, arrebentou, mano Filho da mãe, logo arrebentou Vambora, vambora Isso Cala, cala Calma 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 Peguei Achei que ia fugir de mim, né? Olha o tamanho do bicho Que isso Aí sim Vou pegar o mais humilde aqui Vou pegar o mais humilde aqui Que isso Vai ver O mais humilde O mais humilde O mais humilde Vai ter um Olha! Outro! Ah, não aguentou! Sabia que ia aguentar! E a corda arrebentou! E a corda arrebentou! Hum, acho que vou jogar King's Knight no meio tempo. Não é melhor. Sua alta vai ficar sozinha. Hum, hum, hum. Pronto. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ah, mentira! Escapou! Pescar tem paciência! Tem que arranjar uma linha nova, mano, que aguente mais. Não é aquele mesmo. Vem, 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 meu filho. Não tem uma boa casta assim. Coloca sua mão em cima. Olha ele ali, o grandão ali. Tem esses dois ali, os da frente. Vem, vem, vem. Focante! Peguei. Wow! Você fez bem. Outra. Respegue a linha antes de ter muito tarde. Ah! A linha vai se... Oh, temos uma grande. Ah! A linha vai se... Ah! A linha vai se... Oh, temos uma grande. Tem que comprar mais. Poxa! Como comprei mais linha, nem mole. Agora que eu já sei que eu não precisar, eu compro mais linha aqui. Trooper barbatano. Já faltam poucas missões pra acabar. Deve ter uma pesca, que deu uma adiantada. Vou pegar um item aqui. Muito bom. Será que tem mais aqui? Pronto. Eu vim aqui, vou ver mais duas missõezinhas e vou pra história. Agora é definitivo. Tô enrolando pra caralho. Vou fazer essa daqui. A do banquete também é essa aqui. Eu não lembro, cara. Deixa eu ver se eu já fiz essa. Essas duas aqui, ó. De repente, já até fiz. De repente, já até fiz. Agora eu preciso aumentar meu PA, cara. Eu quero ir pra luta antes de eu completar esse meu PA. Antes de eu... Não quero ir pra luta sem essa minha última translação aí, imortal. O mortal não é queima-roupa. Provavelmente deve dobrar o nível de ataque, alguma coisa assim. Pô, e como minha arma é formada nisso, né? Vou até pegar as caças que estão aí também e deixar salva pra depois fazer. É, foi e carregou depois. Chuvinho. Eu também não esqueci do torneio também, que eu falei que eu ia levar vocês pra ver o torneio. Não posso... Fugir disso, né? Mano. Mano. Chegou um galo, né? Ah, aquele bicho, ó. Despertado gigantesco. Então, o que você quer saber? Come back in one piece, boys. Vamos ver se eu gostava ou não. 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 Não tô entendendo Obtei um peito De um catabé Eu é que tenho que obter E entregar pra ele Ah tá, tá beleza Não fiz Van tacada de novo Tem que ir lá na van 39, opa, já deu Translocação de queimar roupa Difere um golpe crítico Ao fazer uma translação ofensiva A curta distância Agora sim Depois é só esse daqui Aumenta ainda mais o dano de ataque Tá Do local do mapa Pronto Chegar mais perto Pra gente fechar esse vídeo bonito No próximo a gente vai lá no Umbra Vamos lá na cidade Daí eu vou fazer o vídeo da aposta O vídeo do joguinho Que tem uma maquinazinha Aquela máquina de pinball Que é só da item top Mas aí tem que investir 10 mil Olha que doideira Tudo em ordem? Sim Ok Ok Tchau. 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 . . . . . . O que é isso? Chegamos Então vamos ver aqui onde eu tenho que ir Aquele carro ali Pronto, vamos verificar Caraca, eu matei com muita facilidade Pode vir quem quiser Agora eu estou atacado Vamos ver se mudou Alguma coisa de ataque Meu status Meu ataque não mudou muito não 610 Alta Vou lá entregar Vou fechar o vídeo No próximo a gente vai lá Para fazer o que eu falei O turnê da aposta no Coliseu E o do caça-níquel Do caça-níquel, mano Da máquina de pinball Hum Hum Tchau 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 É fácil dormir com a civilização ali. Nada de errado com as ruas, mas há definitivamente segurança em números. Ah, e outra coisa, agora que a gente já está com esse poder melhorado, a gente pode bem tentar agora ganhar da garuda né. E agora pode aproveitar os valores mais baixos, opa. O que você tem de valor mais baixo para mim então? Pronto. E aí, o que você procurou hoje? Pronto. 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 Outra. Estou te chamando de noite. Onde está, Schumer? Cuidado. Ei, você. Vocês ainda estão procurando um caixa? Diz, se você tem tempo, há mais de arvoreção que você quer fazer. Se para para a farmácia, se você está em casa. Claro. fazendo o que ele quer e bota o preço mais barato para os itens para mim tá então foi o seguinte gente eu vou fechar o vídeo por aqui no próximo a gente continua não deixe de inscrever no canal clicar no sininho compartilhar o vídeo dá aquele like e fui